Olá, hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de deformação. E essa parte inicial da aula vocês podem encontrar no livro do Fossen, na edição em português, entre as páginas 52 a 58. Eu recomendo também que vocês acessem, ou pelo menos tentem, acessar o conteúdo dos módulos eletrônicos do professor Fossen, que está em inglês, mas é um material muito bom para se estudar, com animações e exemplos bem legais. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é deformação. A deformação é a transformação de uma geometria inicial em uma geometria final. E ela pode se dar por alguns componentes da deformação. A translação, que é a mudança de posição dos elementos, a rotação dos objetos em relação a um eixo de rotação. Então, nesses dois tipos de deformação, ou nessas duas componentes de deformação, o corpo todo se deforma de maneira rígida, não tem deformação interna. E nós temos componentes da deformação interna, que em inglês significa, a palavra é strain, mudança da forma dele, ou distorção. Isso pode se dar, então, essa deformação interna pode se dar pela mudança da forma, então, o que a gente pensa quando fala, algo está deformado, é uma mudança de forma intuitivamente, uma mudança de volume, que tem a mudança do objeto sem mudar muito a cara dele. Mas o importante para a gente poder estudar e entender a deformação é saber a diferença do antes com o depois. Então, tem alguma referência para poder enxergar, para poder entender essa deformação. Então, em uma translação, por exemplo, onde a gente move um objeto de lugar, se a gente não souber a posição inicial dele, fica difícil de saber que esse material foi deformado simplesmente por translação. Outra coisa que a gente vai ter que praticar e começar a assimilar é pensar sempre na rocha como um conjunto de partículas, como se o cubinho que a gente vai trabalhar, por exemplo, no experimento de massinha, fosse composto por um monte de bolinhas dentro dele. E a gente vai ter que pensar como essas partículas se deslocam durante a deformação. Então, a gente pode ter um vetor, uma setinha que liga a posição inicial dessa partícula com a posição final. Então, eu tenho um vetor mostrando o deslocamento dessas partículas. Ou eu posso ter um campo de deslocamento ou uma trajetória de partículas onde eu vou juntando com uma setinha todo o caminho que essa partícula fez durante esse processo de deformação. Então, vamos dar uma olhada aqui nos componentes da deformação. Essa é uma imagem bem simples que eu gosto de utilizar, que é do livro do George Davis. Ele ilustra esses componentes com quatro balõezinhos aqui. Então, na letra A, a gente vê que o balão está subindo. Tem uma pessoa aqui tentando correr para subir dentro do balão ali. Então, ele está mostrando a mudança de posição ou a translação. Observe que a forma do balão não muda. Ele está com a carinha dele. Na letra B, ele ilustra a rotação. A rotação aqui está marcada por essa setinha, indicando que o balão está girando. A gente consegue ver pela posição das estrelinhas também. Então, o balão está girando em torno de um eixo de rotação vertical. Novamente, é uma deformação de corpo rígido. Então, está tendo mudança de forma desse balão. Nos dois outros exemplos aqui embaixo, ele está ilustrando deformação interna com mudança da forma do balãozinho. Então, no primeiro exemplo, é a dilatação ou mudança de volume. E essas setinhas aqui estão indicando que o tamanho do balão mudou. Então, a forma geométrica, a cara dele não mudou. Simplesmente teve uma mudança de volume. Então, ele foi aumentando de tamanho. Na letra D, tem o que na nossa cabeça vale como deformação, quando a gente fala de deformação. E ele está ilustrando com o choque desses dois balões que teve mudança de forma do nosso balão. Então, teve uma distorção. Então, quais são os quatro componentes da deformação? Translação e rotação. Então, translação, mudança de posição. Rotação, o objeto gira em torno de um eixo. Então, nesses dois primeiros casos, a letra A e B, daí do slide, é uma deformação de corpo rígido. Não teve deformação interna do material. No exemplo C, no exemplo dente, tem deformação interna. No C, apenas mudança de volume. Então, conserva a cara do objeto. Imagine o quanto é difícil prever isso em materiais geológicos. E na letra D, finalmente, tem a distorção. Ao longo das aulas, nós vamos acabar negligenciando essas componentes. E simplesmente vai falar que o material está deformado, entendendo, muitas vezes, que teve mudança de forma. Mas essas componentes são muito importantes que vocês guardem. E a gente vai ver exemplos nessa parte inicial da aula, mostrando, inclusive, exemplos geológicos. Essa é uma outra representação. Vem do livro do Fossen. Então, como eu disse para vocês, a gente pode utilizar vetores para marcar o deslocamento dessas partículas que compõem o nosso material. Ou a gente pode utilizar a trajetória que essas partículas percorreram durante a deformação para entender como foi a deformação. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos a rotação. E eu quero que vocês notem aqui a posição dos vértices. Então, aqui embaixo está desenhado a posição inicial desse objeto que está sendo deformado. Aqui a posição final. Então, se a gente olhar agora como fica o campo deslocamento, esse vetor aqui, a gente pode pegar desse canto inicial até aqui e fazer uma linha mostrando a posição inicial e a posição final que está ilustrada por esse campo de deslocamento aqui. A mesma coisa eu posso fazer com a translação que está ilustrada aqui embaixo. A posição inicial era essa, a posição final é essa. Se eu desenhar uma setinha daqui para lá, eu tenho esse campo de deslocamento que é o que está ilustrado aqui ao lado. Nós vamos entender como produzir cada um, cada tipo de deformação mais para frente com os nossos experimentos, mas aqui tem ilustrado um outro tipo de deformação onde há deformação interna por um tipo especial de deformação que é chamado de cisalhamento simples. Da mesma forma que a gente consegue desenhar esse campo ou os vetores de deslocamento. Agora vamos pensar um pouco na trajetória das partículas. Então aqui a gente enxerga, quando representa os vetores, as setinhas marcando a posição inicial e a posição final. Podemos fazer diferente, podemos tentar seguir a trajetória que essas partículas fizeram. Então na rotação aqui a gente tem algo que vai andando para lá, no sentido horário, e isso vai aparecer aqui na trajetória das partículas. Então a trajetória aqui vai ser concêntrica, circular, para a rotação. Na translação, a trajetória das partículas vai ficar idêntica ao campo de deslocamento. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem elas paralelas também, mostrando que a parte que estava aqui em cima se deslocou mais do que a parte que estava aqui embaixo. Então guardar na cabeça e tentar pensar sempre que os objetos que estão sendo deformados são compostos de partículas e essas partículas se deslocam ao longo do espaço. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre esse lance da deformação interna e da deformação externa. Eu já falei isso para vocês, na rotação e na translação, todo o corpo está sendo... há mudança de posição dessas partículas que compõem o corpo, mas a forma dele não muda. Então não tem distorção, não tem o strain da palavra em inglês. E já quando a gente fala da mudança de volume ou mudança de forma por distorção, tem deformação interna no nosso material deformado. Na prática, no dia a dia, ao longo do curso, nós vamos trabalhar muito, como eu disse, com essa deformação por distorção ou strain dos materiais geológicos que a gente vai estar trabalhando. Então agora eu vou detalhar um pouquinho cada um desses exemplos. Então aqui a gente tem a translação, não produz mudança de forma, como eu disse, e os vetores de deslocamento são paralelos. Isso aqui, novamente, é aquela ilustraçãozinha que a gente usou. Estou trazendo de volta aqui para a gente fixar bem esse conceito. Tem um cartunzinho aqui embaixo, também material que eu estou utilizando do professor Foster, mostrando as pessoas brincando de empurrar essa massa de terra fazendo uma falha de baixo ângulo. Então aqui tem uma animação mostrando como a translação vai atuar na geologia. Então esse é um exemplo. Ele está desmontando, desfazendo um par de falhas inversas. Então essa é a posição inicial e na posição final a gente vai olhar que teve um encurtamento, está escrito aqui shortening, encurtamento, associado a essa translação. Então a translação é um importante mecanismo em falhamentos. Então cada fragmento desse que está se movimentando não mudou de forma. A gente só mudou a posição deles no espaço. Então esse aqui é um exemplo geológico também do material didático do professor Foster, onde a gente vê um exemplo mostrando rochas mais jovens embaixo de rochas mais antigas. Então para explicar isso a gente precisa de uma falha. Então esse traço aí marca a posição da falha. Isso é uma falha importante lá na Europa, tem uma explicação aí embaixo, mostrando então que essas rochas pernianas sofreram um processo de translação e foram colocadas em cima desse material de idade cretácea. Então é um importante mecanismo de deformação, uma componente de deformação que é a translação em falhas geológicas. Esse é um exemplo daqui do Brasil, vocês ainda não tiveram geologia histórica, mas já devem ter ouvido falar da faixa Brasília. Então tem um conjunto de rochas que deviam estar lá mais para o oeste e hoje a gente encontra isso encostado aqui no crátal do São Francisco mostrando o deslocamento dessas rochas ao longo do tempo geológico. Então existe uma importante componente da deformação que é a translação na deformação dessas rochas. E de novo é difícil a gente enxergar isso em materiais geológicos porque a gente não sabe a posição onde essas rochas estavam inicialmente. Então não tem um marcador muito bom de deformação muitas vezes para a gente saber quanto foi esse movimento de translação. então o próximo componente da deformação é a rotação. Então esse é o mesmo exemplo que a gente viu no slide lá atrás mostrando os campos de deslocamento e a trajetória das partículas. Novamente o reforço que é uma deformação rígida todo o volume está sendo deformado mas não tem mudança de forma. o importante é que a gente não confundir esse tipo essa componente da deformação que é a rotação com a rotação de marcadores de deformação ou com a rotação do que a gente vai chamar de elipsoide de deformação durante uma deformação por distorção com mudança de forma. Então a gente vai ver com calma isso depois na aula que a gente vai trabalhar com os experimentos mas quando dizer componente de rotação da deformação é uma rotação do corpo todo não há mudança interna não é a rotação de eixo de deformação ou rotação de qualquer marcador ou linha que indique a posição inicial e final. Então é a rotação do corpo rígido. Então aqui tem novamente uma animaçãozinha vamos ver se ela vai passar aqui Enter Options Então isso novamente é um exemplo uma ilustração para representar falhas geológicas um desenho simples para ilustrar algo que é um pouco mais complicado então a gente vê que existe se a gente desfizer tudo a posição inicial era essa a posição final parece um monte de dominó deitado então a gente tem uma componente de translação nesse tipo de falha e uma rotação associada a ele então cada bloquinho desse andou para cima e rotacionou então se a gente olhar dentro de cada um desses pedacinhos a gente vai ver que não teve mudança de forma dentro dele teve uma rotação rígida então como exemplo aqui a gente ilustra o chamado monoclinal deixa eu pegar a canetinha aqui onde todas as camadas estão mergulhando para o mesmo lado a gente vai aprender isso mais para frente no curso de geologia e aqui dá para ver que está inclinado eu acompanhei um pouquinho a aula de foto de geologia com vocês por essas figuras em forma de V aqui que eu estou tentando desenhar com a caneta onde mais tem tem V aqui até aqui para cima dá para a gente brincar de desenhar V então isso está olha um grandão aqui isso está indicando que a camada está mergulhando então esses são extratos sedimentares que se foram depositados embaixo de água eram horizontais e hoje eles estão inclinados então para ter o basculamento a inclinação desses extratos tem que ter a componente de deformação rotação bom eu vou falar a próxima parte da aula é falar com vocês sobre deformação interna a gente vai tratar esse tipo de deformação usando alguns experimentos com análogos de deformação então a gente vai usar massinha de modelar mas antes de a gente passar para essa parte do curso eu vou falar alguns conceitos que vão ser importantes para a gente entender a tal da deformação interna algo importante para se pensar especialmente quando a gente vai tratar com as estruturas geológicas não com os nossos análogos é que a deformação normalmente ela está desconectada da história então nós falamos das componentes de deformação como saber qual componente atuou naquele material geológico então com muita frequência a gente vê uma dobra vê o material deformado com a forma diferente do que a gente imagina que era a forma inicial mas quanto teve de rotação de corpo rígido quanto teve de translação é difícil saber então raramente em material geológico a gente vai saber essa trajetória então isso é o slide que a gente apresentava dentro da sala de aula eu pergunto eu perguntava como cada um de vocês chegou até a sala de aula pode falar eu consigo saber de onde vocês saíram porque eu pergunto qual república que ele mora mora ali eu tenho a posição final agora trajetórias passou no supermercado passou na casa de alguém não dá para saber então o mesmo vai acontecer nos afloramentos que a gente vai visitar e tentar entender a deformação das rochas então é muito difícil determinar esse fluxo real das partículas então isso tem algumas coisas bem importantes na aula de hoje eu queria que vocês guardassem isso de verdade então o que a gente vê no afloramento é sempre a deformação finita é o produto final da deformação então tem que tomar muito cuidado em sair fazendo interpretações em cima disso que o máximo que a gente consegue saber é que atualmente aquilo está com aquela cara então a deformação normalmente está desconectada da história deformacional outro conceito importante é pensar em deformação homogênea e deformação heterogênea nos exemplos que a gente já falou de translação e rotação como a deformação ocorreu no corpo rígido então todo o corpo ou andou para um lado ou girou a deformação foi homogênea ao longo de todo o volume de rocha todo aquele treco deformou da mesma forma homogeneamente então quando a gente fala em deformação heterogênea isso só vai ocorrer quando a deformação se deu por componentes da deformação que mudaram a forma ou melhor dizendo teve deformação interna dos materiais então deformação homogênea e deformação interna homogênea são termos equivalentes e nessa deformação homogênea as linhas originalmente paralelas continuam paralelas então se eu desenhasse riscasse um monte de linha naquele balãozinho que estava lá no exemplo inicial quando teve deformação por translação ou por rotação elas naturalmente iam ficar paralelas porque não teve a mudança interna agora eu posso produzir deformação por mudança interna e deformar o corpo de forma homogênea e essas linhas ainda assim vão continuar paralelas vamos ver o que tem aqui para a gente entender melhor então aqui é um cartunzinho um desenho também do líquido fóssil mostrando o estágio inicial não deformado o estágio final deformado por cisalhamento puro a gente vai aprender o que é isso já já e o estágio final deformado por cisalhamento então são dois tipos diferentes de deformação cisalhamento puro e cisalhamento simples a gente vai ver que no cisalhamento puro não tem rotação de eixos de deformação a gente vai entender isso mais para frente no cisalhamento simples a gente tem rotação dos eixos de deformação mas para a gente entender de um jeito mais fácil aqui a forma inicial era um retângulo que está ilustrado aqui nesse caso do lado aqui onde está compridinho a gente vê que o ângulo de 90 graus entre o lado dessa forma geométrica se manteve no outro exemplo aqui embaixo a gente teve uma variação angular então isso não vai influenciar muito para a gente entender o conceito de deformação homogênea e heterogênea o importante para a gente aqui é olhar essa linha era paralela a essa no nosso material não deformado isso é um exemplo de um fóssil essa linha do fóssil aqui era paralela uma com a outra daí tem outros marcadores essas linhas inclinadas paralelas entre si agora vamos olhar como isso ficou no nosso material deformado ah essa fóssil aqui essa linha continua paralela essa linha esses tracinhos que parecia ser uma folhação ou algo assim continua paralela essas linhas marrons aqui também continuaram paralelas então ao longo de todo o volume de rocha a deformação foi igual se ela não fosse homogênea ao longo de todo o volume em algum lugar ia ficar distorcida e essas linhas não iam ficar paralela por outro lado a gente enxerga a deformação porque os marcadores circulares não estão mais circulares eles estão com uma forma de uma elipse nesse outro caso aqui eu disse nesse pure shear aqui esses elementos puros que o material foi deformado de uma forma diferente mas ainda assim tudo que eu disse para esse primeiro exemplo aqui embaixo vai valer para o cisalhamento puro as linhas continuaram paralelas ao longo de todo o material então numa situação dessa a gente disse que a deformação se distribuiu ou se desenvolveu de forma homogênea ao longo de todo o volume de rocha então esse aqui é o exemplo para mostrar o que acontece quando a deformação não é homogênea então novamente aqui a gente tem um material não deformado cheio de quadradinhos com linhas paralelas entre si então é uma grade e alguns desses quadradinhos estão preenchidos de azul então aqui do lado veja que está escrito como tinha o strain nessa parte aqui nessa porção a gente vê que as linhas que marcam que desenham esse grid de quadradinhos elas continuaram paralelas entre si quadradinho não tem forma de quadradinho mais ficou um losango mas as linhas continuaram paralelas já nessa parte aqui de cima vocês veem que está fazendo um S aqui alguma coisa assim que eu não consegui desenhar muito bem aí melhorou então a gente vê que as linhas não estão estão deformadas de um jeito que não é homogêneo ao longo de tudo então isso é algo que vai acontecer frequentemente no mundo geológico nós vamos ter que assumir que algumas porções da área que nós estamos estudando tiveram deformação homogênea porque dificilmente numa área ampla ou se a gente olhar com muito detalhe a gente vai ter deformação homogênea em materiais geológicos até pela própria característica de composição e de resistência de cada material geológico outra coisa que a gente tem que pensar é na deformação contínua ou descontínua discreta descontínua então numa escala de observação ela pode parecer descontínua e numa outra escala de observação ela pode parecer de forma contínua então você já deve ter visto exemplos de rochas sedimentares com desenho de dobras por exemplo dobra é uma deformação plástica que envolve deformação na escala cristalográfica onde cada cristal de quartos vai deformar um pouquinho para formar uma dobra por outro lado quando a gente enxerga a dobra em rochas sedimentares por exemplo cada grãozinho de quarto pode ter quebrado um pouquinho pode ter se deslocado e a rocha se rearranja não chegou a ter temperatura e pressão para ter deformação cristaloplástica mas olhando de longe a gente enxerga uma dobra então ela é descontínua numa escala de detalhes se a gente conseguisse olhar com a lupa fazer uma lâmina para olhar está tudo meio quebradinho mas de longe parece que aquele conjunto de rocha todo foi dobrado então contínua ou descontínua se manteve corresão ou se quebrou separou teve ruptura às vezes vai depender um pouco da escala que a gente está observando as coisas bom então a deformação interna pode ser estudada em uma duas ou três dimensões a gente pode imaginar se eu tiver um elástico ou uma linha que é muito compridinha se eu esticar ele aumentou era pequenininho o estique e aumentou eu estou analisando a deformação em uma dimensão por outro lado os materiais geológicos são tridimensionais são grandes então vamos pensar num cubinho de madeira de massinha para a gente poder pensar na deformação d nós vamos ter que trabalhar em três dimensões então o mais fácil é quebrar isso em três dimensões e analisar cada uma das dimensões como se fosse a deformação estivesse ocorrendo só nela a gente pode usar fórmulas matemáticas bem simples para expressar essa deformação novamente eu vou fazer isso com vocês na aula com os experimentos mas o importante é a gente entender que a gente pode usar três eixos para representar essa deformação tridimensional na verdade a gente faz isso com muitas coisas na vida para representar algo em três dimensões a gente pode usar três eixos x, y e z ortogonais entre si para representar esses elementos no espaço então isso nos leva ao tal do elipsoide de deformação então se a gente olhar aqui tem uma letra z tem uma letra y e tem uma letra x essas letras representam eixos que são ortogonais com toda dificuldade que eu tentei desenhar ortogonais entre si é como se a gente segurasse a mão desse jeito para representar esses três eixos e a relação primordial a definição deles é que o x sempre tem que ser o eixo onde teve mais deformação o y é o eixo que marca a deformação intermediária e o z é onde teve mais achatamento então x mais comprido z mais curtinho e y intermediário é lógico que o x pode ser igual ao y e os dois serem maior que z ou o x maior que y igual a z então a ideia do tal do elipsoide de deformação é imaginar que o nosso objeto não deformado pode ser representado por uma esfera e essa esfera a gente pode dizer que tem raio 1 raio 10 ou um raio unitário então esfera inicial quando a gente deforma por deformação interna essa esfera vai mudar de forma e vai formar uma elipse se eu esticar muito ela vai ficar uma elipse comprida se eu só amacetar ela vai ficar parecendo uma pizza achatada mas sempre vai mudar da forma inicial esférica nossa esfera unitária não deformada para uma forma elíptica e para representar uma elipse a gente utiliza três eixos de deformação aqui também notem que tem um e que vai representar nosso épsilon épsilon então o épsilon 1 representa x o 2y e o 3e tinha um errinho na figura aqui e tem algumas relações matemáticas aqui que a gente vai ver essas fórmulas ali para frente mas esse ezinho aqui com índice 1 equivale ao x do nosso elipisóide de deformação então esse lance de representar a deformação tridimensionalmente com esses elipisóides é algo bem antigo assim desde 1800 e bolinha alguma coisa o pessoal já conseguia ou já tinha ideia de fazer esse tipo de representação então nós vamos parar por aqui e continuar na aula dos nossos experimentos tchau tchau Obrigado.